Confinada no BBB 24, Vanessa Camargo deixa homenagem de aniversário ao filho. Ela deixou um post agendado para celebrar o aniversário do filho José, que completou 13 anos de idade nesta sexta-feira. Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcos. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar, escreveu. Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas. Saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. José é o filho mais velho de Vanessa e Marcos Boaz, seu ex-marido. Eles também são pais de João, de 9 anos. Enquanto estiver no BBB 24, que estreia no dia 8 de janeiro, os dois filhos da cantora ficarão com o pai, como revelou o portal Léo Dias em primeira mão. Os dois têm guarda compartilhada dos filhos com residência fixa na casa da artista e decisões importantes tomadas por ambos os genitores. O achou de Vanessa no BBB 24? Deixe sua opinião nos comentários. Quer aprender como monetizar seu TikTok e ganhar em dólar, mesmo sem aparecer nos vídeos? Conquiste a sua tão sonhada liberdade financeira. Acesse agora o link no nosso perfil.